Chegou para mim vários áudios que estavam, que foram colocados no grupo de WhatsApp aí, né, de uma pessoa que eu não conheço, não consegui identificar pelo número, e que essa pessoa fez várias ameaças, me xingando e ameaçando mesmo de que eu não aparecesse na Avenida Tapajós, e se eu aparecesse pela Avenida Tapajós, ele iria jogar gasolina em cima de mim, né, então me fez essa ameaça, na mesma hora eu fiz o boletim de ocorrência, e acaba agora a Polícia Civil investigar e tomar as devidas providências, né, com ter esse crime de ameaça. É o tipo da situação que nesse momento não vale a pena, né, temos que estar todos unidos para que a gente possa sair desse processo de pandemia em Santarém, que não é fácil. Com certeza, a situação é muito difícil. Prefeito, pilantra, mentiroso, na campanha política, disse que não ia ter lockdown na segunda-feira, mas depois dos dias que ele assumiu, teve lockdown, já está morrendo para a terceira semana, safado, mentiroso, bosta, pau mandado, tudo que diabo é, tu é, tu não ganha nenhum voto mais em Santarém, mais nada, merece pegar um litro de gasolina e tocar fogo em ti, seu Nélio Aguiar, o povo está revoltado, principalmente os aguiais aí que eu converso estão revoltados com esse Nélio, não anda lá pela rua não, mano, não vai marcar lá pela Tapajós não, os caras vão te pegar, vão te jogar gasolina. Pois é, minha querida, esse vídeo aqui é antes do segundo turno, ele disse que não ia fazer lockdown em Santarém, não ia ter lockdown, não ia ter nada, mas depois, logo em seguida, teve, já teve lockdown uma vez, e agora já teve a terceira semana de novo, não é mentira não, é fake news não, era verdade mesmo, ele só queria pegar os votos dos votários, que votaram nele. Eu não votei nele, votei em branco. Votei só na primeira eleição, na segunda eleição não votei nele, porque eu sabia que ele não ia fazer nada, o cara trabalha mais ou menos na primeira eleição, na segunda é só para roubar.